Eu só peço paciência porque discutirei dois projetos. Este agora que colhemos parecer e o anterior que fala do Renda Melhor e Renda Melhor Jovem. Com relação, seu presidente, ao projeto que trata dos programas Renda Melhor e Renda Melhor Jovem, vou deixar claro aqui para os senhores deputados a metodologia de criação deste importante programa social. Porque o programa Renda Melhor é um complemento do Bolsa Família, só que com a metodologia diferente no cálculo da renda das famílias que são beneficiadas. O programa Bolsa Família, a pessoa chega na hora de fazer o cadastro único e no cadastro único diversas informações sociais são colhidas, como grau de escolaridade, as condições do domicílio, se tem saneamento básico, se a rua onde a pessoa mora é asfaltada, quantos quartos, quantos banheiros. Então, esse cadastro social, ele é importante na hora de definir a renda daqueles que serão beneficiados pelo programa Renda Melhor. Porque o Bolsa Família, você diz lá quanto você tem de renda e aí, em cima desta renda, é verificado a sua renda per capita e se você tem o direito ao programa Brasil Sem Miséria, cujo corte à renda per capita é de R$ 85,00, e se você tem o direito ao Bolsa Família, porque o corte per capita do Bolsa Família é de R$ 140,00. O Estado do Rio de Janeiro determinou que a linha para que você possa sair da pobreza extrema é de R$ 100,00 per capita. E como é feito esse cálculo? Aquelas famílias que estão no Brasil Sem Miséria, numa renda per capita de R$ 85,00, podem ter o complemento para que a sua renda per capita chegue a R$ 100,00. E com isso, o cadastro passa por uma análise que é uma fórmula matemática com esses componentes para te dizer qual é a sua renda em razão das suas condições econômicas. Exemplo, se você é analfabeto, a sua severidade de pobreza é maior para quem tem o ensino fundamental. Isso é levado em consideração na hora de fazer o cálculo do programa Renda Melhor. Ora, quando você faz o complemento da renda, você está jogando recurso na família, mas na economia local. Municípios como a minha cidade, que tem mais de 5 mil famílias no programa Renda Melhor, você tem um acréscimo na economia local em torno de R$ 1,5 milhão de reais. Isso é significativo porque esse dinheiro vai para a farmácia, vai para a drogaria, e você permite o retorno desse recurso na economia. Então, acabar com o programa social é um erro tremendo que o governo está cometendo. Ora, vá ao governo federal, faça com que a renda do Brasil Sem Miséria para o Rio de Janeiro seja de R$ 100,00 per capita. Com isso, automaticamente, o valor recebido do Bolsa Família, das famílias do Brasil Sem Miséria, chegarão aos R$ 100,00. E com isso, o desembolso do Estado do Rio de Janeiro será menor. Basta fazer a pactuação adequada e não mandar para esta casa um projeto de lei para acabar com o programa social. Da mesma forma, nós temos o programa Renda Melhor Jovem. E qual é a finalidade deste programa, deputado Tio Carlos? O Renda Melhor Jovem é para evitar a evasão escolar dos jovens desta família que recebe o programa Renda Melhor. Esta família já está na pobreza extrema. E a hora que esse jovem sair da pobreza extrema, a família também sai. Por isso, o benefício do Renda Melhor Jovem. O Renda Melhor Jovem é uma poupança para esse jovem que estuda no ensino médio e, a cada aprovação, ele recebe o valor na caderneta de poupança. Quando ele é aprovado no primeiro ano, ele recebe R$ 700,00. No segundo ano, R$ 900,00. No terceiro ano de aprovação, R$ 1.000,00. E quando ele faz o ensino técnico e profissionalizante, R$ 1.200,00. Quando ele passa no Enem, ele recebe uma bonificação de R$ 500,00. Ora, ele tem um incentivo do Estado para concluir o seu ensino médio. Um incentivo do Estado para passar no Enem e ir para a universidade. Com isso, a expectativa de você acabar com a massa de jovens que nem estudam e nem trabalham é real com Renda Melhor e com Renda Melhor Jovem. Por isso, somos frontalmente contrários a que o governo simplesmente encaminhe para esta casa um projeto de lei para acabar com esses dois programas sociais que têm a sua importância e é fundamental para que a gente possa dar um salto de qualidade na nossa juventude do Estado do Rio de Janeiro. Principalmente ao jovem desta família que está acometida da pobreza extrema. Por isso, trago aqui aos senhores deputados os argumentos necessários para que possamos votar contra e derrubar este projeto quando vier a votação. O segundo projeto trata de retirar um direito adquirido aos profissionais da segurança pública. Ora, em 2015, quando nós estivemos aqui, em 2014, quando nós votamos essa matéria, nós aprovamos a retirada de uma gratificação e que essa gratificação fosse incorporada ao salário. Agora, o governo, pelas dificuldades apresentadas, diz o seguinte, olha, não vou pagar mais a vocês. E num segmento que está sendo massacrado na nossa sociedade. São inúmeros casos. A CPI, que é a pura morte dos policiais, traz números alarmantes. Nós já chegamos, esse ano, a 124 policiais mortos no Estado. E agora, de uma forma simplista, chegar e dizer o seguinte, olha, o direito que vocês adquiriram por lei, lei que nós aprovamos aqui no plenário nesta casa, dizer simplesmente o seguinte, não vou mais pagar, vou postergar. Ora, governador, se o senhor quer fazer isso, faça de moto próprio, não pagando, e os servidores vão à justiça. Não traga para esta casa uma medida ilegal e inconstitucional, porque a obrigação dos senhores deputados é votar contra esta matéria. Não tem cabimento. Não tem cabimento. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou em matéria similar a essa, e foi por isso que impetrei mandado de segurança na justiça contra esta medida que está sendo trazida a pauta. Quero dizer aqui para vocês, nós iremos lutar contra a aprovação desta medida que é ilegal, imoral e injusta, porque os policiais, civis e militares, que dão as suas vidas na defesa da sociedade, não merecem essa maldade que o governador enviou a esta casa. E nós, deputados estaduais, temos que nos posicionar contra, porque estaremos preservando o direito adquirido, estaremos preservando a nossa sociedade, porque queremos os policiais estimulados nas ruas e não acuados, e não sendo massacrados pelo governo, um governo que hoje já é ilegítimo. Muito obrigado. Obrigado.